Olá pessoal, bem-vindos ao canal Raiz mais uma vez. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa torta de sucrilhos. Os ingredientes que nós vamos precisar estão aqui. 120 gramas de sucrilhos, 4 colheres de açúcar, 1 colher de margarina, 1 xícara de achocolatado em pó da sua preferência, 1 nata, 2 creme de leite, 1 leite condensado e 2 bandejinhas de morango. Todo picadinho já. E daí deixamos 4 morangos para poder fazer o acabamento em cima. Então pessoal, primeiro de tudo a gente vai fazer o brigadeiro para o nosso prato. Vamos acrescentar a caixinha de leite condensado. Espremei ela para sair tudo, para não perder nada. Agora vamos acrescentar chocolate. Qual chocolate você está usando? Eu estou usando o Lescau. A gente pode estar usando o chocolate da sua preferência. Chocolates nobres também. Fica melhor ainda. Agora vamos acrescentar a nossa colher de margarina. E a margarina pessoal, sem sal. É melhor para estar fazendo. Mas se estiver com sal também não tem problema, pode fazer. E agora vamos levar ao fogo para fazer o nosso brigadeiro. Então pessoal, agora a gente vai mexer o nosso brigadeiro. Até ele ficar em um ponto ideal para nós fazermos o nosso prato. Ele não pode ficar muito duro. Então ele vai ficar na consistência mais ou menos assim. Daí eu vou mostrar para vocês. Vou mexer. Então pessoal, esse aqui é o ponto do nosso brigadeiro. Não pode ficar mole e também não pode ficar muito duro. Ele vai ficar na consistência assim. Olha que lindo que fica. Fica um creme. Vamos desligar o fogo. Vamos terminar ele lá agora. Agora a gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. Agora nós vamos mexer ele. Então pessoal, já está pronto o nosso brigadeiro. Já acrescentamos o creme de leite. Já mexemos. Agora nós vamos vir para o segundo passo. Agora a gente vai acrescentar em uma travessa sucrilis. 120 gramas de sucrilis. E agora a gente vai acrescentar o nosso brigadeiro. Mexer ele aqui um pouquinho e vamos acrescentar o brigadeiro. Agora a gente vai acrescentar o seu creme de leite. Agora a gente vai acrescentar o seu creme de leite. Vamos espalhar. Gente, essa sobremesa é maravilhosa. Pode fazer aí. Vocês vão gostar. Então pessoal, para quem não é inscrito. Se inscreva lá no canal. Ative o sininho para sempre estar recebendo notificações das nossas receitas. Compartilhe com seus amigos, com sua família. Dá aquela força para nós lá. Então pessoal, agora na batedeira a gente vai acrescentar um potinho de nata. Uma caixinha de creme de leite. 4 colheres de açúcar. Agora vamos bater. Então pessoal, essa aqui é a nossa textura. Pode ver que está bem firminho. Agora nós vamos para o segundo passo que é acrescentar lá na nossa travessa com sucrilhos. Então pessoal, esse aqui é o ponto que ficou da nossa nata com creme de leite e açúcar. Esse é o ponto ideal que precisa. Pessoal, não pode bater demais, tem que cuidar porque senão ele vira manteiga. Então sempre presta atenção quando chegar nesse ponto parar. Agora a gente vai acrescentar o nosso morango. Nós picamos ele. Agora aqui. Depois a gente vai acrescentar aquele creme. Vou dissolver bem aqui no meio. Espalha bem. Agora nós vamos acrescentar por cima do morango. Então pessoal, para enfeitar nosso... Agora nós vamos fazer um cortezinho nele aqui. Como é fácil. Vamos fazer tipo uma rosa. Corta até o final do talinho. Vira ele e dá mais um cortezinho. E até o final também. Super fácil. Aí tu abre ele assim. Agora nós vamos acrescentar um aberto aqui. E o outro aqui. Então pessoal, essa foi a nossa sobremesa de hoje. Agora ela vai para a geladeira e fica por cerca de uma hora lá. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar sempre recebendo nossas notificações. É isso. E muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.